Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Toys! Hoje é dia de novo jogo aqui no canal, então roda a vinheta! Galera, eu descobri um jogo muito legal que se chama Cat Hair Saloon Birthday Party que quer dizer que é um salão de beleza para gatinhos e uma festa de aniversário O nome parece ser bem confuso, mas o jogo parece ser bem divertido Então agora chega de blá 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 e vamos começar esse game, vamos nessa! Olha só que bonitinho gente, é uma festa de aniversário Tem uma gatinha rosa ali naquela poltrona que eu acho que é a aniversariante Aí do lado dela tem uma gatinha bem gordinha, bem fofinha E aqui na frente tem um gato rabugento Gente, olha só a cara dele, ele parece que não está muito feliz em estar nessa festa de aniversário Mas vamos começar o game Bom, aqui estão as minhas recompensas diárias Essa aqui é a primeira, 200 moedinhas, muito bem Agora vamos passar para a próxima parte Nossa galera, olha só, é realmente, é um salão de beleza E uma festa de aniversário e ao mesmo tempo É bem legal, bom, aqui nessa primeira parte tem uma televisão Aqui tem uma gatinha que se chama Kate e ela está com uma peruca preta Aqui tem uma gatinha chamada Amy e ela só tem uma chuquinha no meio da cabeça gente Ela tem em cima da escada Aqui estão os gifts, que são os presentes Lá atrás está escrito dress up, que é para mudar a roupa Aqui na frente é a Missy Ela está com uma peruca rosa, quer dizer, ela é rosa e está com uma peruca loira Aqui está a portinha com o aniversariante E está escrito party, que é ali que vai acontecer a festa E toda vez que ela aparece ela derruba o chapéu, olha só Ela vai se esconder e o chapéu fica E aqui nesse cantinho tem uma máquina muito doida que está escrito beauty cats Que quer dizer construa um gato, faça um gato Aqui é o George, esse gato mal-humorado Ali em cima é a Coco, que é aquela gatinha gordinha E aqui no cantinho tem os balloons, que são os balloons do aniversário Bom pessoal, então agora vamos começar, eu acho que pela ordem mesmo, né Vamos começar pela Kate O que será que vamos fazer com essa gatinha? Olha só gente, que fofa Bom, eu acho que a primeira coisa então será tosar esse pelo Cortar, né Pera aí gente, será que a gente não está cortando baixinho demais? O pelo dela estava bonitinho desse jeito Ih galera, não sei não se ela vai gostar, hein Eu acho que a gente está cortando demais o pelinho dela Olha não, até que ficou legal É então, ela ficou com um cabelinho comprido na parte da cabeça E o restante do pelinho ficou curtinho Agora a gente vai usar isso daqui para que mesmo? Ah tá, para cortar só esses pelinhos Que ainda ficaram um pouco arrepiados, né Então vamos tirar aqui esses pelinhos com essa máquina Com essa máquina de tosar, pronto Agora isso daqui, o que que é isso? Ah, é um pincel que vai pintar o cabelo Gente, olha só, não era peruca não então É o próprio pelo dela que a gente está pintando agora com essa tinta Nossa gente, pintamos o pelo da gatinha E agora é a hora de dar um banho nela Eu acho que para tirar o excesso da tinta Será que é para isso? Bom, acho que é para meio que limpar e hidratar o cabelo também, né Agora vamos passar aqui Pronto Olha o olho, gente Ela estava com o olho fechado até agora Agora que ela abriu o olhinho O olho dela é muito lindo, é verde E ela tem piercing na boca Ih galera, estou achando que essa gatinha aqui é meio adolescente assim, né Meio rebelde Bom, agora vamos enxugá-la Pronto E agora, o que mais? Ah, o secador de cabelo Vamos passar o secador Nossa, olha só como o cabelo dela ficou todo bagunçado Agora vamos passar essa escova aqui para dar um leitinho E agora o que é isso? Spray Spray de cabelo Bom, vou passar esse daqui roxinho só aqui nas pontas, nas mechas Aqui nas pontas Pronto Agora eu vou passar esse azul aqui Nessa parte Agora eu vou passar esse rosa aqui nessa parte Nossa, o cabelo dela está ficando tipo o rainbow dash, né Agora eu vou passar esse daqui Nessa parte Pronto Agora esse verde aqui nessa parte Aqui Só faltou um pouquinho desse lado É, aqui pega um pouquinho só mesmo nessa lateral Não sei porquê, só pegou um pouquinho nessa lateral E agora vamos ver Ah, eu acho que eu vou colocar esse bem colorido no topo da cabeça dela Vamos pegar agora esse daqui que parece que tem muitas cores misturadas ao mesmo tempo Ah, olha só pessoal Ah, ele tipo dá um brilho diferente Mas está meio esverdeado também Eu achei que ele ia ser todo de arco-íris Bom, ele fez algumas mechas coloridas Ah, ficou legal galera Está bem bonito o cabelo dela Yay, ela ficou bem feliz Vamos coletar agora essas pedras preciosas Que me dão moedinhas Olha só galera Ganhamos mais moedas também Agora a gatinha ficou com esse cabelo bem colorido Vamos para a próxima Que é essa daqui que se chama Amy Bom, a Amy precisa de um banho Acho que ela estava brincando lá fora E ela está bem sujinha Então vamos começar dando um banho nela Agora vamos enxaguar Tirar toda a espuma Olha a cara dela gente Nossa Agora vamos secar o pelinho Mudou até de cor Nossa, e o pelo dela ficou bem volumoso Ah, ela ficou bonita assim Ah, para que cortar o pelo dela? Ela tinha ficado tão bonita Estava parecendo um leãozinho Bom, cortamos agora então o excesso do pelinho dela Ufa, ainda bem que ficou aquela parte do cabelinho Que era mais bonitinho Agora vamos passar essa escova aqui No cabelo Olha, a gente fez uma xuxinha gente Ficou fofa Agora vamos passar o perfume Ah, não é perfume não É tipo um glitter para ela ficar brilhante Agora a maquiagem Claro né Porque a gatinha precisa de maquiagem Muito normal O que é isso? Gente, essa maquiagem está fazendo ela ficar parecida com uma oncinha Que fofa E agora? Mais maquiagem Ah, no corpinho também Nossa, ela está pronta para uma festa fantasia agora né É uma gatinha fantasiada de oncinha Bom, ela ficou bem feliz Uau Agora nós temos que cuidar das unhas dela Eu acho que vamos começar a lixar Porque elas estão bem grandes né Bem pontudas e afiadas Pronto E agora vamos pintar Hum, galera Eu acho que vou pintar com esse daqui Acho que vai ficar legal Nossa, olha só que cor bonita Vamos pintar Eu acho que daria para pintar também uma de cada cor né Dá sim pessoal Então eu acho que eu vou fazer assim A próxima unha eu vou fazer assim E agora eu vou fazer assim Eu vou fazer igual na outra patinha também Um pouquinho de cada cor Nossa, essa daqui falta um pouquinho ainda Calma gente, eu sou bem detalhista tá Deixa eu pegar aqui agora esse Vou fazer ao contrário Pula essa unha agora e faz assim Pronto, ficou colorida Ficou bem bonitinha E agora para que serve isso mesmo Bom, não sei Mas eu acho que é na unha também Ah, é para fazer esse design Das pintinhas também na unha Nossa, essa gatinha vai ficar muito charmosa Bom, estou passando aqui em todas as unhas E aí, ficou demais Olha só que linda gente Nossa, ela ficou muito fofa Bom, vamos coletar essas pedras E ganhamos mais um baú com várias moedas Muito bem Agora pessoal, a gente passou de nível E ganhamos algumas recompensas por isso Isso daqui é um quebra-cabeça Ah, é um quebra-cabeça de presente de aniversário Agora vamos montar Esse daqui a gente já sabe né galera Porque a gente já fez essa atividade aqui Na verdade ela é super fácil Porque ela já tem o desenho embaixo É mais ou menos só seguir o desenho né Essa daqui é a figura do meio Essa daqui é a peça daqui de cima Opa, desse lado E eu acho que não está tão fácil assim não né É, eu acho que ela é aqui no meio Essa daqui também é no meio Essa é desse lado Essa é desse Essa é desse lado E essa completa é a imagem Uou, ficou bem bonitinha Agora vamos para a próxima atividade Eu acho que essa daqui da mesa Será que só vão ter os presentes Ou é uma atividade também Nossa galera, olha só quantas coisas Mas isso daqui mostra os níveis que eu preciso estar Para abrir cada um desses brinquedos né A gente já tem o nível 1 Então abrimos esse primeiro quebra-cabeça Então vamos voltar aqui Agora vamos nessa parte de Dress up Bom, aqui nós vamos vestir as gatinhas Como essas três aqui ainda não estão prontas Eu vou vestir essa daqui Que já está pronta Que o cabelinho dela né Já está arrumadinho Vou colocar nela Essa meia Olha só quantas tem pessoal Mas eu acho que aquela ali vai combinar Colocar aquela meia Agora eu vou colocar Esse colar aqui no pescoço Nossa tem esse também Ficou legal também na cor verde Ou esse lenço Ah esse lenço aqui está legal Agora vamos colocar os sapatos Os tênis Esse daqui Tem esse também Vamos ver Tem esse tênis Acho que eu vou colocar esse daqui Ela está ficando meio Um estilo meio roqueira né Isso daqui no cabelo Nossa ela ficou totalmente roqueira Só agora esse lencinho no pescoço Que não está combinando muito né Então acho que eu vou mudar E colocar Talvez Esse aqui É assim ficou mais legal Então agora temos a nossa gatinha roqueira Vamos tirar uma foto Yay Ela ficou muito linda Agora vamos colocar a roupinha também Nessa fofura aqui Que ela já está pronta né Já mudamos a cor do pelinho dela Já arrumamos o cabelinho dela Hum Pode ser esse vestido Ou esse Ou esse Vamos ver o que mais temos aqui Acho que esse talvez Ah esse ela ficou bonitinha Bom vou deixar assim Aqui são as saias Mas nós já colocamos um vestido Ah tem até saia jeans E aqui tem as camisetas Vamos ver com qual vai combinar mais Tem essa daqui também Tem essa daqui de zebra Tem essa daqui vermelha Bom eu acho que com aquele vestido Não precisa nem de camiseta por cima né Assim já ficou bonitinho Vamos ver se temos mais alguma coisa aqui Ah tem o blazer Bom então tem esses aqui Tipo jaquetas né Eu acho que não combina com esse vestido Esse vestido aqui já está bonitinho Vamos ver esse lacinho Ah agora o lacinho vai combinar Vamos ver que cor a gente vai escolher Tem até coroa gente Ó esse daqui ficou fofinho Agora no pescoço pode ser esse Não Ou esse também não E eu acho que eu vou colocar Esse aqui mesmo de coração Agora vamos colocar os brincos Pode ser esse daqui também de coração Para combinar com o colar E vai ser esse mesmo de coração Ah pode colocar um óculos também Nossa gente olha que fofa Bom eu acho que eu vou deixar ela com esse óculos Acho que ficou bem bonitinha Então vamos tirar a foto Pronto Mais uma foto para o nosso álbum das gatinhas Agora pessoal Essas três gatinhas aqui Que ainda estão esperando Não tem ainda o pelinho arrumado Então vamos primeiro arrumar o pelinho De cada uma delas Depois a gente volta aqui para vestir todas elas Agora chegou a hora de arrumar o pelinho da Missy Que é essa fofurinha aqui Nossa o pelo dela está bem nozado gente A gente vai ter que cortar mesmo Vamos raspar então Vamos raspar todo esse pelinho Nossa ela só tinha pelo Porque na verdade ela é bem magrinha Bom ela ficou agora com o pelo bem baixinho E agora vamos pintar Nunca vi pintar um gato Mas nesse jogo aqui a gente pode Então agora pintamos o gatinho de rosa E agora precisamos dar um banho pelo rostinho dela A água está fria né gente Podia ter esquentado essa aguinha aqui Agora vamos secar Mas de nada ela gosta gente Se tem a água ela faz cara feia Se tem o ventinho do secador de cabelo Ela também faz cara feia Bom pelo menos agora para cortar aqui o pelinho dela Para baixar o pelinho dela Ela está feliz Bom agora nós estamos fazendo uma massagem no cabelo dela E uma hidratação eu acho Agora o que nós devemos usar no cabelo Essa batedeira com ferro de passar roupa Ou esses bobs Eu acho que são esses bobs né Ah claro que sim Porque imagina colocar um ferro de passar roupa no cabelo Não ia dar muito certo né pessoal Então vamos enrolar agora o cabelinho dela Desse jeito pronto Agora mais uma massagem para arrumar E agora vamos colocar esse negócio aí que serve para secar o cabelo E eu acho que ela vai ficar com o cabelo bem cacheado Bom vamos ver Já ficou pronto Vamos tirar agora essa máquina E como será que ficou o cabelinho dela Será que a gente tem que tirar É tem que tirar um por um Nossa o cabelinho dela está muito cacheado Quem aí conhece a Dona Florinda gente Para mim ela está igual É uma gatinha Dona Florinda Ah tá Agora a gente desfez todos aqueles cachinhos Ficou bonitinho gente O cabelo dela ficou bem ondulado E agora a gente coloca esse glitter aqui E yay Ela ficou bem feliz E nós ganhamos mais moedinhas E também ganhamos mais um presente aqui na mesa E o que será isso Ah é um jogo na memória Olha só pessoal Ganhamos um jogo na memória Já comecei com sorte Ih Mas agora E pronto Consegui Será que vamos para a próxima Sim Agora com flores Ratinhos A flor não A flor Não o ratinho estava aqui A flor O presente não apareceu ainda Essa flor é Ops Essa flor é essa Essa é com esse Esse é com esse Esse é com esse E esse é com esse Yes Agora vamos de novo Não Com esse Também não Com esse Com a corujinha Também não Com esse Eu acho que era esse Não A corujinha era aqui Esse era aqui Não Esse é aqui Yes Esse é aqui E esse é aqui Pronto Muito bem Quê? Nós voltamos aqui para essa parte Bom, agora eu vou usar o ferro de passar Então para ver o que acontece Não acredito Nós vamos passar o cabelo da gatinha Nós vamos fazer um penteado diferente nela Tá bom Vamos agora passar Gente, queimou o cabelo dela Não deu muito certo É, e ela ficou bem brava Eu sabia que não era para usar isso Bom, agora vamos molhar o cabelo dela de novo Será que ainda tem jeito, gente? O cabelo dela ficou torrado Bom, parece que sim Agora o cabelo dela voltou ao normal E ela também ficou bem feliz Agora, pessoal Vamos descobrir como está a festa de aniversário Aqui dentro dessa porta, gente Porque por enquanto é um segredo, né? A gente ainda não viu Então vamos entrar na festa Olha só, pessoal Tá todo mundo aqui Tá todo mundo aqui na festa Bom, mas eu já percebi Que esse jogo é bem grande E tem muitas atividades para a gente fazer Aqui dentro da festa de aniversário Tem mais aqui Vestir essa gatinha Tem mais esse daqui De vestir essa gatinha mal-humorada E mais essa máquina De construir gatos Então, se você gostou desse jogo E quer que eu faça mais um vídeo Com esse gameplay Já deixe o seu like E escreva aqui embaixo Um comentário Me siga no Instagram Eu vou adorar poder conversar com vocês por lá Também se inscreva aqui no canal E ative o sininho das notificações Para ficar por dentro de todas as novidades E nos vemos no próximo vídeo Um abraço do amigo Peter Tchau!